oi gurias tudo bem com vocês vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha evolução com fotos porque eu já pesei 29 quilos a mais e posso provar no meu vídeo aquele onde eu conto como eu emagreci quase 30 quilos muita gente disse não é mentira tu fez cirurgia não sei o que teve muitos comentários do tipo mostra suas fotos eu quero ver cadê as fotos tá faltando fotos tá aqui as fotos hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha evolução de como foi meu processo de emagrecimento e mostrar pra vocês os meus antes e depois eu pensei em fazer um vídeo experimentando roupas diante do emagrecimento mas acontece que eu doei tudo me desfiz de tudo porque realmente meu guarda roupa mudou eu precisei trocar todas as minhas roupas porque praticamente quase tudo deixou de servir primeira foto que eu quero compartilhar com vocês é essa da minha barriga antes do meu emagrecimento olha aí como ela era bem grande e eu tinha muita gordura acumulada nessas partes aqui assim que eu odiava e na perna assim no interior da perna que era o que mais me incomodava porque teve um tempo da minha vida eu já falei pra vocês que eu ia numa igreja que só podia usar saia então como eu não usava calça só usava saia e aquelas saias jeans né que eu ia no interior e no interior da perna ficava tudo escuro até hoje é escuro a parte do inferno da minha perna porque ficava roçando uma na outra sabe e aí eu odiava e quando eu emagreci uma das primeiras coisas que eu notei diferença foi que as minhas pernas ficavam mais roçando uma na outra e isso foi maravilhoso essa outra foto nossa eu adorava essa roupa essa blusa nossa era linda eu ainda essa blusa ainda tem faço de pijama hoje nessa outra foto tava onde na padaria comendo que é o que eu adorava fazer eu lembro desse dia com muita precisão é eu tinha ido tomar um café da manhã com a minha mãe na cafeteria no domingo se de manhã eu já tava com a cara de bolacha desse jeito imagina de noite não sei se acontece com vocês também mas eu acordo com a barriga bem fininha de manhã e aí ao longo do dia conforme eu vou comendo ela vai aumentando e aí imagina se eu já tava de manhã assim com essas bochechas imagina a noite né mas essa era eu gordinha comendo uma foto de lado pra vocês verem a diferença essa aqui eu fiz uma montagem pra vocês conseguirem ver a diferença com o antes e depois ou como a minha barriga diminuiu eu sei que a maior dificuldade de vocês é perder a barriga né tem gente que me manda mensagem de em direct dizendo eu queria perder só a barriga que a bunda tá bom o resto dá pra gente equilibrar mas a barriga era o que eu queria perder e graças a Deus no meu emagrecimento mesmo sendo a última coisa que eu perdi foi a barriga em um ano eu já tava assim ó sem barriga o bi tá aqui do lado brincando com as crianças não sei se vocês ouviram os gritos de crianças vocês dizem considerem porque afinal de contas estamos duas crianças nessa casa não tá tendo escola tá com as crianças em casa e a gente tem que gravar mesmo assim então né perdoem os gritos das minhas filhas gente essa foto nossa meu Deus às vezes eu olho assim parece eu tá muito diferente né eu tava pesando 85kg foi tipo o ápice de peso que eu já pesei nunca pesei mais do que isso 85kg foi que eu cheguei isso foi antes que eu engravidar aí depois quando eu tive a minha primeira gestação né da Carol eu fiquei né engordei daí fiquei pesando 85kg de novo mas eu emagreci bem rápido até quando a Carolina tinha um aninho no aniversário de um aninho dela eu já tava com 54kg então eu emagreci muito mas é bom né nesse processo a gente ir fotografando tirando foto pra gente ver porque às vezes tô olhando no espelho parece que tu não mudou muito mas aí tu coloca uma foto as fotos não mentem e aí na foto tu consegue ter uma real percepção de tanto que tu já evoluiu essa foto eu tinha 18 aninhos tava me achando maravilhosa e sem casada um ano de casada como eu já falei pra vocês a gente se casou e tinha 17 anos um ano de casada e eu com 20kg a mais 20kg em um ano meu Deus é muita coisa e me achando com essa minha câmera essas câmeras pra nós era ostentação né câmera de rico se vocês também tinham essas câmeras deixa aqui nos comentários que eu quero saber eu lembro que eu tinha uma rosa sei lá acho que era da Sony não me lembro a marca que era mas eu amava primeiro aniversário de 15 anos levava era tudo pro lugar levava pra escola não pra escola minha mãe não deixava eu levar mas eu amava essa outra foto é no chá de fralda da minha amiga Neia que tava gestando a Sophie e eu estava maior do que a grávida eu lembro que esse dia eu tinha que me arrumar pra ir no chá de fralda da minha amiga e eu tava deprimida porque botava uma roupa não ficava legal botava outra não ficava legal tudo que eu colocava ficava esquisito porque eu tava muito acima do peso meu braço olha esse braço meu Deus do céu meu braço tava enorme eu acho que foi logo depois disso assim que eu tomei a decisão mesmo de começar minha dieta e emagrecer porque eu fiquei assustada aquele dia que nada ficava bom as roupas não serviam e o que falar dessa foto gente isso aqui foi nosso primeiro natal na nossa casa lilás que a gente comprou uma casinha no nosso primeiro ano de casamento e aí a gente pintou ela toda de lilás porque desde essa época eu já era a louca do lilás e aí foi nosso primeiro natal lá na casa olha o meu tamanho meu Deus do céu teve umas pessoas que comentaram aqui no último vídeo que eu postei nossa se tu emagreceu 10 quilos é muito acho que tu tá sendo muito exagerada acho que os teus números aí estão errados gente olha pra essa foto eu emagreci só 10 quilos quis compartilhar com vocês essa foto também que é do meio do processo de quando eu já tinha emagrecido um pouco acredito que uns 10 quilos já eu tava mega feliz por ter emagrecido tava ainda com uma barriguinha ali saliente nossa eu tava muito feliz isso é importante que eu falo pra vocês vão fotografando o processo emagreceu 2 quilos tira foto emagreceu mais 1 quilo vai tirando as fotos porque depois às vezes a gente se olhando no espelho a gente não vê a diferença mas as fotos não aumentem então é importante a gente ir fotografando e guardando porque emagrecer é uma coisa muito legal é muito importante deixa a gente feliz mas o processo também deve ser vivido aproveitado deve ser uma coisa prazerosa desde o dia que tu decidiu fazer a tua dieta desde o dia que tu decidiu fazer reeducação alimentar todo esse processo até tu chegar lá do outro lado que é o lado que tu tá com o número na balança que tu sempre sonhou tem que ser vivido tem que ser aproveitado essas fases tem que ser gostosas e gravar, filmar, tirar foto é importante também pra depois fazer essas comparações né que eu olho assim às vezes nem acredito que eu já pesei tantos quilos a mais mas aí essas fotos realmente não aumentem então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se tu gostou não deixa de avaliar o vídeo por favor clicando aqui em gostei se inscreve no canal se não é inscrito isso vai me ajudar muito por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau